A rodovia mais importante para o agronegócio do país, a BR-163, foi leiloada nessa quinta-feira. O principal corredor para escoamento de grãos do Centro-Oeste vai receber cerca de 2 bilhões de reais em investimentos. O leilão foi realizado na sede da Bolsa de Valores em São Paulo e teve como grande vencedor o consórcio Via Brasil-163, formado por um grupo de empresas de infraestrutura e engenharia. O consórcio vai administrar pelos próximos 10 anos o trecho da BR-163-230, que liga Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. Aproximadamente 29 mil empregos deverão ser criados. Nós estamos transformando a logística do Brasil, interiorizando a logística, tornando o nosso produtor mais competitivo. E é um movimento que não vai parar. A BR-163 é o principal corredor para escoamento de grãos produzidos no Mato Grosso. O trecho leiloado foi recentemente pavimentado, mas o consórcio vencedor deverá implantar faixas adicionais, vias marginais e acostamentos, além de acessos definitivos aos terminais portuários da região. Uma nova perspectiva logística para o Mato Grosso, com o Arco Norte, e uma região tão difícil de infraestrutura, a gente vai ter aqui a capacidade de trazer investimentos e melhorar a vida do produtor, trazendo competitividade para as nossas exportações. A BR-163 é o Alibaba do Brasil, e aí, a Corte Grosso, com 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 o Tecnologia Péu, com a Corte Grosso. Obrigado.